Hoje nós estamos diante deste mesmo rei, ele é tudo o que esperavam que fosse, rei dos reis, seu reino não tem fim, ele é maravilhoso e quer reinar em nós, Jesus é glorioso. Vamos erguer as nossas mãos, para seu louvor e adoração, Senhor, esta canção pertence a ti, a nossa voz erguemos sim, Senhor. Senhor, Senhor, vem reinar sobre nós, com poder, vem reinar ao nosso rei, curvamos nós, De coração, não vemos ao Senhor, quando chegar no céu de luz, face a face iremos ver, Senhor, Senhor. Vem reinar sobre nós, com poder, vem reinar. Vem reinar sobre nós, com poder, vem reinar. Ah, o poder e a glória pertence a ti, pra sempre. Vem reinar. Vem reinar. Vem reinar. Vem reinar. Sobre nós Com poder Vem reinar Vem reinar Sobre nós Com poder Vem reinar Com poder Sobre nós 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 Sobre nós